Temos este fim de semana a retoma do campeonato. Vamos ter um jogo difícil, um derby, num recinto onde já alguns candidatos perderam pontos. Nós queremos fazer diferente, queremos conquistar os três pontos. A verdade é que a equipa nos tem apresentado níveis muito bons, quer em treino, quer em jogo. E é isso que nós esperamos no sábado. Passarmos por dificuldades como todas as equipas lá passaram, mas sermos capazes de nos superarmos e de apresentarmos uma qualidade de jogo suficiente para trazermos os três pontos. Aproveito também o repto para o próximo jogo, que tínhamos uma casa cheia, com muitos adeptos da juventude. Precisamos muito do apoio deles e esperamos que eles compareçam em massa para nos apoiar e ajudar-nos a conquistar os três pontos. Sábado voltamos ao campeonato, depois de uma paragem. Para nós não foi uma paragem porque continuamos a trabalhar no limite. Vamos jogar um derby, um derby que serve motivação que é para a equipa adversária, que é para nós. Mas acho que estamos preparados e confiantes nos três pontos. É o jogo mais importante porque é assim que funcionamos, porque é apenas o próximo e queremos os três pontos para atingir o grande objetivo final. Contamos com o apoio de todos e esperamos a vitória no sábado. Tchau. 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 Tchau.